Música Parece que o Carabazo Morrou, costas, medalhão É, mas eles estão ali naquelas casas, ó. Quer adiantar? Bora. De carro? De carro. Só marca que eu vou. Tá matado. Entrou, né? Relaxa. Tá matado. Olha, tem um NPC ali pra catarotar. Vou catarotar. Vou catarotar rápido. Bora, filhão. Vamos lá. Vai fechar lá pro outro lado. Não tá estranha fechada? Não. Será que dessa vez eu não achei um bunker, mano? Eu já tava já tirado pra cá. Ah, tem dois medalhão na mão. Dois não. Três. Paulo, quem entrou? Tem um cara se curando ali. Puxa merda. São os medalhão. Mataram ali, ó. Mataram o cara ali. É, medalhão, medalhão. O que é que eu não sei? Tem um cara aqui? O que é que eu vou acertar no seu? A minha mira não chega até lá. A minha mira não chega até lá. O, tem 12 pessoas que estão acertando. Eu vou acertar no seu. Aceita aí, que eu não consegui acertar aqui. Onde ele tá tirando? Vambora, vambora, vambora. Bora, 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 bora. E a NPC tava tirando pra alguém aqui, né? Pra cá? É. Dá lá pra cima do morro, lá. Eu vou. Consegui aceitar o lugar? O que? O que é isso? Ele tá em outro penal, então. Eu vou entrar aqui no canal dele. Não, ele tá no nosso, tá no nosso. Tá? Ele só não tá falando. Nossa. Puxa merda, a gente vai ter que vir aqui pra cima. Você viu que o carro até aí, né? Hã? Tem um cara ali, ó. Eu vi. Eu vi a luz. Eu tô ouvindo vocês, sim. Eu só tava montado aqui, eu tava arrumando as coisas. Não, relaxa. Ô, ô, ô. Oi. Expostos. É, eu tô olhando aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Esse é o medalhão. E essa sniper sempre mira aí. 27. Pô, spot. Outro cara subindo. Tem um cara atrás de vocês subindo. Tem. Tem. Caraca. Ah, cara. Nossa. Um do que eu vi, ó. Tá vindo. Ah, que legal. Tem um cara. Mano, eu sei ficar bom muito porque o rapazou pra gente, véi. E tá louco. Tem um cara mais difícil, né? Uuuh. Eu acho que eu tava atrapalhando a rede que se chamou boa. Pera aí, amor? Mó? Eu tava falando muito alto Aski do Franco, eu tô falado Ó o meu orquim, meu Deus Puxa, aqui, ó Tá na tomada Ó E aí, como é que tá a rachadura lá? Vocês viram ela, como é que tá? Não, não é pra chegar lá, amigo Nossa, voltou a menina do The Whisper Tranquilo Trees agro Minis flow A wonderland of snow All the mats are free Piled as high as a tree Let's break out the chug splash And fall up in a flash And fall up in a flash Tô me esperando começar, né Pra começar a editação Ó, quando ele botou uma esquina boa Seria, depois de 10 anos 2 Tem um notebook pra poder usar ele amanhã 10 mil autorizações pra fazer Caralho Paralho Caralho Caramba, que low drop longe, hein? Vamos cair aqui, ó. Eu tenho uma opção pra fazer aqui. Tá. Será que é um negócio? Já foi, seis horas. Ah, que hora volta? Só às 11 agora. Acho que às 8 ou às 10 horas tem alguma coisa aí. Buraco, você tá falando? Buraco é de hora em hora. Não, mano. Eu tenho um negócio diferente, né? Seu microfone tá muito baixo. E daí? Eu tô nem morto, hein? Ah, eu não tenho que deixar muito de volta pra casa, né? Ah, caminhão. Você tem missão pra fazer aqui? Não. Mas vocês já fizeram. Mas que saco, Rodrigo! Porra! Mano, é a mesma coisa que eu, porra. Toda vez eu vou fazer um loot diferente esperando que o Rodrigo não siga ele tá no mesmo lugar que eu. Caramba, já pegaram a caçada do Rodrigo já. O que foi, meu amor? Tá tudo certo, meu amor. Só tô querendo matar o Rodrigo, mas tá tudo certo, tá viu? Tem uma fofinha ali, inspirou a gente pra curar. É. Vem cá, Luquinho. Deixa eu uma coisa melhor pra nós dois. Usa aqui com ele, vai. Cheguei. Larissa, a banca. Não, peraí. Usa ali. Chega aí, Rodrigo. Ó. Chega aqui. É. É, filhão. É, Larissa. Só pode um negócio pra jogar. Errado isso, mano. Como mulher casada. Não. 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 Então, né. Cadê o banchete? Não tem isso aqui. Eu peguei o bunker aqui. Dejado te entrega se achar uma coisa melhor. Ah. Tô tranquilo. É que sem querer eu usei um dos meus banchete ali. É que deu. Ah. Ó. Pode levar o bunker. Mas não. Eu não achei uma doze ainda. Oh. Tô um doze então. Ó o bunker aqui. A gente vai levar o bunker não. Eu tô aqui. Eu vim pegar. Alguém tem bala de metralhadora. De SMG, quer dizer. Gratia. Tá pra quebrar o galho, porém. O guardo morre que eu vou pegar a luta. Tá me entreguei. Mano, essa caçada que toda vez alguém pega aqui. Onde é que será, velho? Deve ser da cidade. Davi, ó. Tá no carro de carro, né? Então vamos a pé, não? Só tem um carro. Só que. Vou pegar a moto. Vanda, velho. Marquei. Cadê o carro da Larissa? A gente tem que fazer um bunker melhor, né? Onde tá uma porcaria. É, então marca o lugar. Aqui ó, vamos subir mais pra cá, ó Tá difícil não, aparentemente levar esses caras Lute Eu achei que era aqui perto, mas é mais luxo É bot, é bot, é bot É bot, é bot Só que eles tem loot, né? Então... É, e as vezes os bots estão... Puxa, cadê minha moto? E as vezes os bots estão com a gente melhor que o nosso Exato Cê acha? Eu já peguei tantas dúvidas dos bot Olha, o cara de Slamper roxo O que tem outro abisão? Olha que traque Parece ser bem de roxo Ela é doze doze já de puto Dá uma questão de beira Obrigado pela doze azul, camarada E pela arma azul Ligão Tem um abisão aqui inteira Tem uma Tem uma Ah, pesca e peixes O seu... o cara me entregou uma... Doze azul Parece esse item que você está usando aí, Rodrigo Olha... Oh! Essa... Essa... Bala era ali, ó Galera Tá vindo alguém ali Aonde? Aqui ó Aqui ó Aqui a frente lá Acaçada é nada dizer aqui né? A única que eu estou fazendo é estudar o pé. Acabei de pegar o escudo. Vamos para lá. Cadê o carro? Vamos, André. Vamos ouvir Lady Gaga agora. Não, não, eu estou em três. Eu estou com um tiro quase. Me segura, Lieutenant. Eu estou ouvindo um tiro e estou subindo. Eu não estou bem hoje. Estou meio estranho. Está virando Cristina hoje. Estou meio estranho hoje. Aquele é brisadeira que você pudeu no almoço. Claro. Olha, olha. Mataram. O pessoal estava passando nós. Estou com uma arma roxa. 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 Se alguém achar uma 12 verde, me avisa, por favor. 12 verde? O que é uma 12 verde aqui? Oh.. A caçada também é aqui onde estamos eminy With us. нет там, vocês perceberam? Ué. Bora onde o Melianita está? Uma boa pergunta... Gal persecução... Tá vindo um medalhão atrás da nossa caçada. É a galinha viu a caçada, então acho que é um player. Foi embora. Tem escudo aqui, tem peixe aqui. E ele vazou. Tem um medalhão e a nossa caçada foi pro medalhão. Tem medalhão que é pequeno. Será que o Peixoto tá lá? O Peixoto não corre lá, o Sniper. Não, o Peixoto não é metralhadora. É, o Peixoto usa metralhadora. O Peixoto fica aí. Tem um Sniper é só o Snake lá e a menina. Não, o Peixoto usa Sniper. Não. Ele usa pistola. Vale a pena não, é ali que ele fica. Ele já morreu pro gai já. Já. Eu ia pegar um pênalti não. Se perde. Vai ter um pênalti pra gente. Não. Oxi. É que você tava bem em cima de um bueiro, cara. Tá merda. Tá merda. Tá merda, cara. Pelo bueiro. Que bote. Bora. Eu vou... Já andar e agora. O que que é obrigado? Tá no�� assim. Ok, J. Melhor. Eu vou... Acho que vai derrubar a 5. É, não vai dar tempo da gente chegar. Vamos ver. Eu vou ver. As vezes que o bote se mataram. É, as vezes o bote trova com o bote. Mata o bote. Ah, eu tô chegando em vocês, Henrique. Ah, o importante é chegar. Sim, o importante é chegar. Não importa o caminho, o importante é chegar no objetivo. Vai, vai, vai. E aí desviou os coachings. Exato, eu tô na cidade. Ah, eu não vou parar com esse cara não, Rodrigo. Eu não vou parar com esse cara não, Rodrigo. Eu não vou parar com ele. O Rodrigo derrubou. Finalizou. Ah, o importante é amar. Se ele matou, pelo menos. Tem um aqui. A chave. Só porque eu trouxe lá o cara, Rodrigo. Você foi em mão. Ficou uma bala média ali lá. Ah, mano, uma sniper sem mira. Tem uma sniper com mira que é onde eu matei um bote. Você foi lá pegar. Acha? Acha? Achei. A sniper é a roxa aí, Rodrigo. Ah, mas... melhor do que vir sem mira, né? Não, isso é melhor. Vamos... Vamos pegar o nível mais alto aqui então. Olha esse medalhão aqui, ó. Tá indo atrás de outro medalhão. Vou deixar esse cartão lá. Pode ir por aí, já. Todos os medalhões em jogo, hein? Ah, ilha tá fora da safe, ilha tá fora da safe. Fora da safe? Tá fora da safe a ilha. Nossa, muito fora da safe. Tá chegando alguém aqui, tá chegando alguém aqui, tá chegando alguém aqui. Eu vi. Não tá atirando ninguém. Tem outro. Ah, nossa, eu já desbloqueou. Vamos lá aqui, ó. Vamos... Tranquilo aí? Tá tranquilo. Como o cara ficou tentando atirar no meu carro, eu acho que deu pra destrair dele. Deu. Vamos sair daqui, Rodrigo. Ô, Luquinha, olha o tamanho daquele medalhão que tá ali, cara. Quase não dá pra ver a bolinha dele. Ele tá com... Ele tá com quatro, mano. Tá com três, só quatro, sei lá. Não, quatro. Pelo tamanho da bolinha que tá esse cara aqui... Vamos vir pra cá. Vai que tem um atirador de sniper aqui ainda. Entra aí. Cadê o Rodrigo? Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos ele distrai os cara pra gente. Ah, mano. Tá bizuando. Ele fez isso. Porra. Se quiser, eu dirijo. Vai lá pra... Isso. Isso. Olha isso. Tá aqui. O que? O PC? Tá. Tá aqui. Ninguém vem pra cá, na verdade. Bom, que ele pode ressuscitar se alguém morrer também. É melhor então vocês ficarem com ele do que eu. Você tem mais ouro que eu, né, Rodrigo? Eu tenho a 3800. Eu também sou 3800. É melhor. Ai, só eu contrato, velho. Contato, velho. Contato aí, velho. Vocês querem sniper roxo? Eu tenho. Calma, mano. Eu vou comprar as letras roxas. É a mira, a mesma mira. Ô, Rodrigo, você contratou ele, velho. Cadê o carro? Meu carro tá até melhor com a gasolina, velho. Caramba, como escorrega aqui. Não é, porque dá uma dose melhor aí pra mim, por favor. A gente pode, sei lá, ficar aqui no hotel mesmo. Melhorar as armas, se vocês quiserem. Tem medalhão. É lá, Rodrigo. O medalhão saiu do hotel. Não, tem um pequenininho ali. O hotel não mais. Ele saiu do hotel já. Cadê? Cadê? Ixi, vamos pra próxima safe. Vamos pra próxima safe. Ó, acabou de cair um medalhão. Vamos pra próxima safe, velho. Ó. Vai, caíra. Cadê o Rodrigo? Acabaram de pegar o medalhão ali, ó. Lutinho. Acho que o cara tá com tudo. Bora lá, Lais, vambora. Aonde? Aqui, no Rosa. Eu acho que eu tô na gasolina, eu tô no sinoga. Não sei se eu cheio. Tem outros carros aqui no caminho, mas eu não vou achar possível. Acabou? Não. Tá roubido, ó. Já saquei enquanto você vem. Aqui é bom colocar um bunkerzinho. Já era. Acabou a gasolina, tá bem aqui. Sorte, hein. Mano, aqui onde a gente tá, tá bom, mano. Tem pra que fazer mais nada aqui. Atrás da gente não tem ninguém. E eles tão aqui, ó. Nossa, ficou enterrado o bunker. Percebi. Só que aí tá na safe. Quer dizer, aí tá fora. É que a hora que eu cheguei, você estava ali. Onde vocês quer o bunker ou o quê? Segura um pouco. Acho que não vai precisar por agora, não. Se o trigger achar que precisa, aí coloca. Eu não acho que não precisa. Eu também acho que não. Vamos ver onde vai explodir o próximo. Eles tão ali, ó. Tem um cara com quatro medalhão ali, mano. O cara tá com quatro medalhão, mano. Porra, cara. Tem que levar ele lá na hipada. Ó, e tem um medalhão aqui. Tem duas equipes ali. Fechou pra trás da gente. Tá ótimo. Tá pra gente, a safe. A gente vai ter que dar bala neles quando eles vieram pra cá. Ó, a gente pode ir andando junto com a safe já pra se posicionar ali, né? Não, eu acho melhor a gente ir andando com a safe. Então, bora. Vamos ficar aqui onde eu marquei, que ali é um ponto alto. Eu tô olhando na torre aqui pra ver se tem alguém aqui na torre lá em cima. Não, os cara tá tudo... parece que tá tudo lá perto do... Tudo fora do lugar, sim. Perderam o medalhão ali, não? Não, não. Não, não. Tá tudo igual. 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 Tem três equipes, galera. Nove pessoas. É, é, nós três, mas três... três, seis, nove. Mataram um... um sniper. É, é... Na verdade, as duas equipes se matando lá e a gente aqui. Sim. Só que eles não vão chegar cagados daqui de vida, vocês sabem disso, né? Sim. A não ser que a gente fique aqui marcando eles, acho que seria melhor, porque... Aqui tem cura, né? Ó, na cidade. Vocês têm que se decidir. É, mas eu prefiro vir aqui pra cima. No que é? Porque eu... Tá, vambora, vai. Vambora, vai. Mataram o outro agora. Caralho, meu. Não é o tamanho do bunker? É, ele ficou enterrado, mano. Não entendi por que, caralho. E vai de calma? Vou. Entrei. Olha ali. O que que tu acha? Ali seria uma boa, hein? Só que ali, ó. Ali vai pra meio da próxima. Ele não bateu nem pelo subir aqui. Nossa, mas o pessoal não termina de se matar, velho. Mas eles tão se matando e a gente tá bem posicionado pra finalizar eles, filho. Tipo, tá todo mundo no gás, ó. A gente pode ficar com a sniper mirada aqui já, hein, Rodrigo? Pra tentar atirar de longe. Ó, o único lugar que vai ficar aberto é aqui pro lado, ó. Puta, Luquinha. Eu vou voltar lá rapidinho. Calma aí. Ó, deixaram cair o medalhão. Deixaram cair todos os medalhões. Deixaram cair dois? Ô, acho que eu tenho que marcar eles. Porque... Vai. Eles tão nas vantagens. Eles vão tentar relar. Eu acho que tem um reinicializador bem ali. Tem. Tem dois, eu acho. Então, vamo lá pra frente. Você tá nas minhas costas? Tô. Ó, eles tão aqui, ó. Vocês querem ir pra lá? Eu acho que... Ei, atira. Atira, atira em mim. Ó, mais o Rodrigo, mano. Faz um aperto pro Rodrigo. Eles tão no morro. Já vi, já. Tem uma mina de fogo que vem aqui à frente, gente. Caronalho. Cês querem voltar pra seife? Vamo voltar. Vamo voltar. Vamo voltar. Vamo voltar porque... É, não tem mais ondero reinicializar. Opa! Aie, aie! Caralho. Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamo, goto dejou de alguém com vocês Larissa, aproxima Não caiu, soltou eu finalizei caramba que partida foi essa nada como mudar quem andou na sala obrigado no clube caraca vei ó matei 3, 3, 6 matei 5 4, 5 tão triste isso tá